E mais um curso de qualificação foi oferecido este mês para a comunidade hamburguense através de uma união de forças que está gerando bons resultados. Em mais uma parceria da ONG Comida Urgente com a Fábrica da Cidadania, um curso inédito qualificou uma turma composta por pessoas da comunidade e trouxe mais uma nova técnica que aliou a criação de novas peças com o trabalho sustentável. Atualmente temos vários cursos em parceria com a Fábrica da Cidadania onde as pessoas têm a oportunidade de aprender novas tecnologias, principalmente com o foco de reaproveitar materiais. A Associação Comida Urgente traz para dentro da Fábrica da Cidadania, uma parceria no processo de qualificação, um referencial extremamente inovador, na verdade, de criatividade aliado a, de fato, a questão de um bom acabamento, que é isso que a gente vem trazendo e vem colocando para as nossas alunas, que nós temos que estar sempre buscando inovação, criatividade e qualidade no nosso produto. As alunas aprenderam a técnica chamada PET-FILOR, que foi desenvolvida pela professora Eliane, que trouxe diretamente da Bahia para apresentar as alunas. Graças a Deus é uma criação que aconteceu, chama PET-FILOR, porque eu sempre trabalhei com PET-WORK e aí, de repente, apareceu o PET-FILOR, porque o PET-WORK é muito detalhista, tem que costurar assim, é que costurar de várias formas e a minha não é costura, a minha é colagem. E para ter um acabamento, que é o meu forte, eu usei o FILOR. E uso o tule também, mas o tule é para dar tonalidades de cores, entendeu? E esse trabalho só eu faço na Bahia. E como eu soube que tinha esse programa social aqui, eu resolvi dividir com esse projeto. O curso, além de ensinar uma nova técnica às participantes, também vai ajudar no melhor aproveitamento das doações que chegam até a Fábrica da Cidadania, uma vez que as peças arrecadadas vão ter todos os seus componentes reaproveitados. Principalmente para a fábrica, que eu sou voluntária aqui, então a Lita torceu para que eu viesse participar do curso. Então eu já tive vários cursos, mas eu nunca quis participar, agora desse eu gostei. E tem a técnica professora também, muito boa, e foi muito bom, foi para a fábrica também, que tem todo o material disponível, então muito ótimo mesmo. O resultado do trabalho se traduz em peças com acabamento de qualidade, gerando satisfação por parte de quem ensina e quem participa. A Fábrica da Cidadania oferece ao longo do ano vários cursos de qualificação totalmente voltados para pessoas da comunidade. Para saber mais informações dos cursos disponíveis no momento, é só ligar para 3587-9880. A Fábrica da Cidadania oferece ao longo do ano vários cursos de qualificação dos cursos de qualificação dos cursos de qualificação dos cursos de qualificação dos cursos. A Fábrica da Cidadania